E aí galera, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo aqui sobre o nosso robô de Forex. Vamos ver pra vocês o fechamento da semana aí, tá bom? Última semana. Tá aí. Nossas operações. Algumas ordens fechadas negativas, né? Que nada é 100%. Né aí, ó. Algumas ordens fechadas no vermelho. Mas mesmo assim, no final da semana a gente lucrou 1.857 dólares. Você tem noção do que é isso? Esse robô é fantástico, gente. É fantástico, fantástico. Eu já cansei de falar isso. Mas tem gente que não acredita, que fica pedindo pra fazer teste. Gente, eu não deixo fazer teste, cara. Quer comprar o robô bem? Não quer? Fica sem, uai. Vai comprar porcaria por aí, senão baixa robô grátis na internet. Esses robô quebrador de banca aí que tem na internet. Você entendeu? Por isso que a vitória é pra poucos. Pois poucos querem pagar o preço. Você entendeu, gente? A maioria da galera, vamos falar do Brasil aqui. A maioria do brasileiro quer tudo na mão, quer tudo de graça, quer tudo de mão beijada. Por isso que eles passam 5, 10, 20, 30 anos se ferrando. Por quê? Não tem coragem de pagar o preço, não tem coragem de estudar. E não tô falando só no mercado financeiro, tô falando em tudo. O brasileiro é um povo preguiçoso, ele quer sempre o caminho mais fácil. Por isso que se ferra. Você entendeu, gente? Nosso robô aqui tá mil reais ainda, eu não aumentei o preço dele. Tá bom? A gente parcela também no cartão de crédito em até 12 vezes. Tá? Interessados aí chamam a gente. Aí ele tá com as operações abertas aqui, ficou de sexta-feira, mas nada. 21 dólares aqui em negociação. Entendeu? E é isso aí, gente. Entra no nosso canal do Telegram, cara. Eu posto todos os dias os resultados do robô. Tá no Instagram também. Segue meu Instagram que tá na descrição do vídeo aí, ó. Interessados no robô, pode chamar no WhatsApp, no Telegram, em qualquer lugar, no Instagram. Beleza? Bora pra cima, vamos tirar dinheiro do mercado, gente. Vamos tirar dinheiro do mercado porque dinheiro parado não rende, né? E dinheiro parado acaba gastando com cachaça. Vamos investir. Vamos investir em coisa boa. Não precisa comprar o meu robô. Mas investe em conhecimento, você entendeu? Todo um conselho bom pra vocês. Investe em conhecimento na área que você quer trabalhar. Se quer trabalhar no mercado financeiro, eu indico o mercado Forex, que é o maior e melhor mercado do planeta. Tá bom? Tem o mercado de criptomoedas também que tá bombando. Mas mesmo assim eu prefiro o Forex. Invista em conhecimento, cara. Se você quer ganhar dinheiro de forma automática, invista em robôs, mas robôs de qualidade. Escuta uma coisa, vocês não vão achar robô de qualidade? Esses robôzinhos gratuitos e de internet, gente. Se vocês querem um robô bom, vocês têm que pagar o preço. Você entendeu? Enfim, gente. É isso aí. Na vida da gente, a gente tem que pagar o preço pelas coisas. Você entendeu? Eu, quando comecei, só perdia dinheiro por causa disso aí. Eu queria o caminho mais fácil. Eu queria ficar rico da noite pro dia. Você entendeu? Até eu aprender que não. Se eu quero algo bom, eu tenho que pagar o preço. Aí foi quando eu comecei a estudar, comprei cursos. Alguns porcaria, outros bons. Quando eu comecei a mexer com robô. Eu ficava baixando esses robôzinhos do YouTube. Ficava caçando robô grátis em tudo quanto é lugar. Em grupo do WhatsApp. Você entendeu? Até que eu falei, não. Se eu quiser ganhar dinheiro com robô, eu tenho que comprar. Robô bom. Eu já cheguei a pagar 3 mil reais em robô. Já comprei um robô de Ameia com um amigo meu. Que custava 11 mil reais o robô. Funcionou por um bom tempo. Depois parou de funcionar. Você entendeu? Porque robôs não são eternos. Uma hora para de funcionar. Dá pau. Alguma coisa acontece. O arquivo corrompe. Não funciona mais. Você entendeu? Agora esse robô atual aqui mesmo que eu estou vendendo. Estou cobrando mil reais pelo robô. E eu paguei muito mais caro nele. Estou fazendo isso para ajudar a galera. E claro, para me ganhar também. Não vou ser hipócrita. Tá bom, gente? E é isso aí. O vídeo está ficando longo já. 4 minutos e 9. Deixa o like aí. Compartilha. Tá bom? Ativa o sininho para não perder nada. E tamo junto. Está esperando o quê? Vem lucrar com a gente! Tchau, tchau, tchau.